Se você quiser adorar meu filho, não digo não, eu digo sim Se você quiser adorar meu filho, não digo não, eu digo sim Não consigo se despecer a culpa de Deus e não desejar Mas isso não vai trocar o meu filho, não vou começar a despecer O meu tempo para de parar, quando você sabe me errar O meu tempo para de parar, quando você sabe me errar Mais isso não vai trocar o meu filho, não digo não, eu digo sim Tem conhecimento, só te conheço, que eu tenho que ir para o chão. Hoje eu penso, não para se parar, quando você não está me escalar. Hoje eu penso, não para se parar, quando você não está me escalar. Hoje eu penso, não para se parar, quando você não está me escalar. Hoje eu penso, não para se parar, quando você não está me escalar. Hoje eu penso, não para se parar, porque você não está me escalar. Tchau, tchau.